Eu vou comer seu bolo! Mais uma vez, obrigada. Isso aqui é uma brincadeira nossa, em homenagem aos ancestrais. Meus avós estão aí, meus filhos. E é isso aí, porque quando a gente esquece pra onde a gente tá indo, a gente deve voltar de onde a gente veio. E se você não sabe quem você foi, você não sabe quem você é, e você não sabe de onde você tá indo.